E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Robots, né? Eu tô jogando agora com... Eu mudei de clã, né? Eu tô nesse GA13, que é uma guilda BR. Última eu tava numa guilda canadense, mas, pô, lá tipo, tinha quase ninguém, né? Então eu decidi entrar assim pra uma guilda assim brasileira e que tem assim mais gente. Também mais pra jogar com todo mundo junto, né? E fora que, mano, eu prefiro jogar com a equipe, assim, junto, porque jogar assim aleatório com qualquer um, o jogo acaba colocando gente assim, uma nada-venta, viu? Pelo menos alguém assim da mesma guilda, pelo menos eu acredito que vai ter gente que já ouve um pouco melhor. Olha, olha a atualização da costa. O Skyrim tá no level 11, entendeu? Então, tá bem rápido, tá bem legal de ter esse level 11. Vamos lá, vamos lá. 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 esse outro aqui então eu peguei esse aqui do gelo, que eu acho bem legal, bomba térmica o que mais que eu tenho de novidade? o Skyros está na level 11, então ele está muito rápido então está bem legal para jogar com o Skyros o que mais? eu peguei algum robôzinho peguei uma arma do titã alguma coisa não o titã está a mesma coisa titã está a mesma coisa e o que eu vou fazer? eu vou esperar a promoção que dá 40% de desconto talvez para upar o warp ou faxineiro então eu estou pensando em um dos dois então eu também estou juntando dinheiro aí aqui está a mesma coisa esses são robôs eu coloquei assim o Kid para fazer o para fazer isso aqui o Extermination mas geralmente eu estou usando o outro o titã novo que é esse aqui o Sirius entendeu? então eu estou usando o Sirius no lugar eu acho o Sirius um pouco melhor do que o Nodens e eu peguei mais uma linha que é o Saisobo aí está o Minus mas eu não estou jogando muito com o Minus eu acho o Minus um pouco fraco então é isso vamos agora para a comunidade então é isso vamos agora onde está? ah vocês podem ver no lado direito é uma arma nova e ainda não sei para que ele serve e ainda não sei para que ele serve eu e depois eles são um um eu um eu 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 Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caraca, isso é muito difícil. Ó mano, o cara, ninguém pega farol, cara. Eu peguei aqui no time de novo, e fui detonando no time dele. O cara é foda, de novo. Peguei o time foda, de novo. Peguei o time foda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Nossa, aquela lança tira pra cacete. Não, dá pra mudar o... Tchau. 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 Vamos ver, vamos ver. Vamos lá. Vamos matar ele, vamos lá. Nossa, mano, o jogo está me fodendo aqui. Nossa, gente, plantinha. Detinete. Nossa, faz caros que eu nunca ouviu, definitivamente. Nos últimos dias eu só jogava uma Beacon Rush. Não gosto mais de Beacon Rush. Não gosto mais de Beacon Rush. Se bem que pra Deathmatch, o Skyrim não é tão bom. Não tirou nada disso. Esses caros que me expulsam esse que eu dou a arte. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, o Skyrim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o canto alto, olha o fogo mentira Não gosta Olha o capo cai toda vez, olha o caos do guinho Não sei E aí 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 E aí